Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Marcos capítulo 6 Versículos 53 a 56 Tendo Jesus e seus discípulos acabados de atravessar o mar da Galileia Chegaram a Genezaré e amarraram a barca Logo que desceram da barca as pessoas imediatamente reconheceram Jesus Percorrendo toda aquela região levavam os doentes deitados em suas camas Para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava E nos povoados, cidades e campos onde chegavam Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua verso E todos, quantos o tocavam, ficavam curados Que boa forma para começarmos uma nova semana de trabalho Acorrendo com aqueles homens e mulheres Como aquelas mulheres e crianças e jovens e tanta gente Pessoas que acorriam a Jesus Queriam ao menos tocar na barra da sua veste E encontravam nele salvação, graça, liberdade Força para viver Descobriam em sua figura, em sua pessoa O sentido para a sua existência O que deve acontecer também conosco O que procuramos na vida Se buscarmos aquele que pode oferecer-nos realização Vida feliz Sentido para a existência Chamemos, como a igreja chama, salvação É necessário ir até Jesus Comecemos essa semana Exatamente com a alegria De buscar a Jesus Buscar a sua palavra Buscar o seu amor Como o fazemos? Contato com a palavra de Deus Busca da vida da igreja Confiança absoluta Fidelidade aos mandamentos Se caminharmos nessa estrada Também nós seremos tocados E curados Mas alguém pode me dizer Eu nunca fui curado fisicamente Eu lanço um desafio a você Por dentro Todos Sem exceção São curados e são transformados Os milagres externos Ele os faz Quando são Sinais da fé Não para o proveito individual De quem quer que seja Mas eu lanço o desafio Quem já se encontrou com Jesus Quem ouve a sua palavra Se não foi transformado Profundamente por dentro Que essa sua palavra Libertadora e salvadora Toque mais e mais Em cada um de nós É palavra de vida eterna Melody É normalmente Amém Le dos M acostumbrados Risos Senhor Eände Amém 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 Legenda Adriana Zanotto